O GP da Alemanha de 2000 marcou a primeira vitória de Rubens Barrichello na Fórmula 1 e é uma das corridas mais especiais guardadas na memória dos torcedores brasileiros. Mas para outro brasileiro, essa corrida marcou o início do fim de sua carreira na Fórmula 1 e é essa a história que vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Wil Bueno e essa é mais uma Crônica do Botequim. E se você já conhece o nosso trabalho, já deixe seu like e se você é novo por aqui, se inscreva no canal, pois sempre contamos boas histórias sobre Fórmula 1. Ricardo Zonta estreou na Fórmula 1 em 1999 na estreante equipe BAR, ao lado do campeão mundial e um dos sócios da equipe, Jacopo Leneve. Mas a temporada de estreia foi bem difícil, com várias quebras e até um acidente forte em Interlagos que o deixou de fora de quatro GPs e obtendo um oitavo lugar como o melhor resultado no ano. Na temporada de 2000, a BAR apresentou um rendimento um pouco melhor e logo na abertura da temporada, na Austrália, pontuou com os dois carros, com Villeneuve em quarto e Zonta em sexto. Mas depois disso, o brasileiro teve alguns acidentes e saídas de pista, como em Mônaco e na França. Mas se a fase já não estava boa, ficaria pior nas duas corridas seguintes. Na Áustria, conseguiu se classificar em sexto, à frente de Villeneuve. Mas na largada, ele errou a freada e acertou a traseira do carro de Michael Schumacher, tirando o alemão da prova. Ele até enviou uma carta pedindo desculpas dias depois. Na corrida seguinte, na Alemanha, Zonta largou em décimo segundo e vinha fazendo uma boa corrida, andando em oitavo atrás de seu companheiro Villeneuve. Mas na volta 34, Zonta tentou ultrapassar o Villeneuve, os dois se tocaram e o canadense acabou rodando. Zonta prosseguiu na prova e estava na quarta posição, mas saiu da pista a nove voltas do fim e abandonou a prova e a chance de obter bons pontos para a equipe. Segundo seu empresário na época, Geraldo Rodrigues, havia uma minuta de um contrato de renovação de mais dois anos com a BAR antes da corrida. Mas após os acontecimentos, o empresário conta que foi procurado por Craig Pollock, fundador da equipe, e lhe disse Esquece, Geraldo, aqui ele não corre mais. Para piorar, Villeneuve também não colocou críticas públicas ao brasileiro, dizendo que ele pilotava de forma irresponsável. Mesmo pontuando nos GPs da Itália e Estados Unidos, Zonta não teve seu contrato renovado e passou a ser piloto reserva da Jordan e depois Toyota, participando de algumas corridas substituindo os pilotos titulares, sendo o GP Brasil de 2004 sua última corrida na Fórmula 1. E esse foi Alegria para um Brasileiro, Tristeza para outro, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você vê um valor em nosso trabalho, seja um membro do Botequim GP e ajude no crescimento do canal. Muito obrigado a todos, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho